O Detran de Goiás começou a usar hoje o novo modelo de placa nacional. Quem tem os detalhes é a repórter Camila Teixeira. Esse foi o primeiro carro de Goiás a receber a placa no novo modelo. A partir de agora, quem comprar um veículo novo no estado não vai ter a opção da placa cinza. A padronização vale para todo o Brasil e atende uma determinação do Conselho Nacional de Trânsito. A segurança é apontada como uma das razões para a mudança. Agora, as informações do veículo ficam armazenadas nesse QR Code, que pode ser acessado com a ajuda do celular. O código permite rastrear a fabricação da placa e prevenir clonagem. Outra vantagem é a possibilidade maior de combinações dos números e letras. Os alfanuméricos da placa cinza estavam praticamente no fim. Devido a essa situação de estoque, para não ter um caos no Brasil inteiro, foram realizadas essa substituição da placa cinza pela placa Mercosul. Onde os alfanuméricos estão nesse início agora, numa situação um pouco infinita, numa situação de mais de 400 milhões de possibilidades. Quem já tem um veículo com a placa cinza não precisa se preocupar em trocá-la pelo modelo novo. As novas placas Mercosul serão obrigatórias para os veículos novos, para aquelas pessoas que tiveram as placas danificadas, extraviadas, roubadas ou furtadas, e também para aquelas pessoas que transfiram de domicílio, ou seja, de estado para estado ou de município para município. Agora, aquelas pessoas que já têm o seu veículo com placa cinza não são obrigadas a fazer essa transferência ou mudança de emplacamento. Obrigado.